Já são quatro anos de muito sol e pouca chuva, mas nesta safra a estiagem está sendo mais cruel e pegou as principais safras bem na hora da formação dos grãos. Segundo o Departamento de Economia Rural, as perdas de soja no estado já chegam a quase 40% em média. Existe uma redução bastante significativa das perdas de soja no Paraná. 39% é o número já estimado por esse departamento, ou seja, se confirma o que nós estávamos acompanhando durante as semanas anteriores. 39% em cima da estimativa inicial, isso representa 8 milhões de toneladas a menos produzidas dessa soja. Então a tendência é de que alcance aproximadamente 12,8 milhões de toneladas. Mas nós temos apenas 8% da área colhida da soja no Paraná e nós temos também 60% da área em fase de frutificação, ou seja, formação de grãos. Está ocorrendo nesse momento algumas chuvas isoladas, mas a gente não tem uma perspectiva ainda muito positiva para os próximos dias, uma vez que mais de 30% aproximadamente está na fase de maturação. Então essa lavoura que está em fase de maturação não tem muito o que reverter. E até essa lavoura que está nesse estágio de desenvolvimento de frutificação, dado o estágio meio que avançado que ela se apresenta, mesmo ocorrendo chuvas a tendência não é de que ela apresente uma produção, uma produtividade esperada. Portanto a tendência é ainda que aumente mais a perda no Paraná. O milho, que já teve problemas no ano passado, segue a mesma tendência de perdas. O milho, segundo a safra do ano passado, a gente teve uma queda bastante expressiva, mais de 60% a gente perdeu. Agora nessa safra nós tivemos um aumento de 17% da área plantada em relação à safra passada. Entretanto, essa cultura também está sendo muito afetada devido à falta de chuva, ocorrida principalmente nos momentos que ela mais precisava. A expectativa inicial era de o Paraná colher 4,3 milhões de toneladas, enquanto que a redução também foi significativa, na ordem de 36%. Ou seja, isso caracteriza uma redução de 1,6 milhões de toneladas que o Paraná deixa de produzir. Salatiel destaca também as perdas nas lavouras de feijão. O feijão é uma cultura muito suscetível, e aí principalmente quando você tem uma falta de umidade, um déficit hídrico e também uma temperatura elevada, ele traz um prejuízo, tanto em termos de produção, produtividade, mas também em termos de qualidade para o feijão. E nós temos aí na ordem de 31% uma redução de produção. Isso também é bastante significativo, apesar de não ser uma área tão expressiva na primeira safra, porque ela compete em área plantada com soja e milho, mas qualquer redução de produção é significativa, como tu mesmo comentaste, porque nós somos o maior produtor nacional dessa comóide. Nas regiões oeste e sudoeste, as perdas foram mais intensas, se comparadas com as demais regiões paranaenses. Se a gente analisar só a soja no sudoeste, dos 42 municípios que compõem o sudoeste do Paraná, 49% é a redução da perda. No Paraná, nós temos 39% a redução, já o sudoeste, 49%. Se nós analisarmos a cultura do feijão, temos aí na ordem de 44% a redução de produção. E se nós analisarmos também a cultura do milho, 42%. Então, está acima da média estadual a perda no sudoeste, uma vez que essa região foi bastante afetada. E se nós fizermos uma outra comparação com a região oeste, que é uma região vizinha da nossa, essa já está na ordem de 70% a perda de soja, milho, enfim, dessas culturas aí que têm uma certa expressão, principalmente na primeira safra de grãos. As perdas em dinheiro são altas no Paraná por conta da estiagem. Entre soja, milho e feijão, já passa de 25 bilhões, está em torno de 26 bilhões de reais. Se eu contabilizar com outras atividades que também tiveram prejuízos, por exemplo, oleicultura, fruticultura, fumo, silagem, leite automaticamente, pastagem, nós passamos ainda de 30 bilhões de reais de prejuízos no estado do Paraná.